Seja muito bem-vindo a mais uma live do Café com Rafa, a live a qual nós, pela primeira vez, fazemos a segunda-feira, às 7h59. A partir de hoje, todas as nossas lives do Café com Rafa acontecerão às segundas-feiras, nesse mesmo horário, às 7h59, tá? A gente fez uma mudança, porque eu tava sofrendo algumas coisas lá com o domingo, né? Às vezes tava no sítio, a internet do sítio não tava rolando legal, então a live veio pra segunda-feira. Muito bom dia a todos vocês, galera. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar o tema aqui da nossa live de hoje, começando hoje aqui a nossa live, que é esse aqui, ó, tá? Então, façam perguntas pra mim sobre isso, e eu vou desenrolar também, óbvio, aqui sobre tudo que tá acontecendo aqui dentro da minha casa, sobre cães e bebês, até porque a gente tá nesse processo, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, muito bom dia a todos vocês, todo mundo com café. Pra quem já é meu aluno, chega e já bota nossa hashtag, já sabe qual é, né? Galera do Manual do Cão Ideal, Impacto MCI. E aí eu faço uma coisa aqui, eu combino com todas as pessoas que entram, né, que estão chegando agora, que é o seguinte, toda vez que você tiver uma... que eu der uma sacada pra você, senta o dedo no coração aí, tá? A gente aqui no Instagram vai fazer chuva de coração. isso faz com que eu consiga ver que o que eu falei fez sentido pra você, tá bom? Minha primeira pergunta antes da gente começar é o seguinte, como tá o vídeo e como tá o áudio pra vocês? Vocês me veem bem? Vocês me ouvem bem? Escrevam pra mim, por favor. Chuva de corações, já rolou aí. Áudio bom, vídeo ok, show de bola. Ótimo. Valeu, Alan, bom dia. Bom dia, ó. Bom dia, muito bom dia. Bom dia, galera. Bom, vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre cães e bebês, principalmente aqui, como eu tô nesse processo, e aí muitas pessoas estão me fazendo algumas perguntas. Eu separei algumas, né, mais importantes. E se vocês tiverem alguma pergunta aí durante a nossa live, é só perguntar. E se tiver mamãe aí com um bebê também, que tá precisando de uma ajuda, quem sabe a gente não faz uma live. Se o bebê estiver dormindo, quietinho, não estiver chorando. Vamos lá? Vamos lá. Matei o café aqui pra não ficar tomando café gelado. Gente, então é o seguinte, uma das principais coisas aqui que a gente precisa ter sempre uma noção sobre cães e bebês é o seguinte, tudo vai ser novo, tá? Principalmente quando é uma casa de primeiro bebê, assim como a minha. Então, quando existe esse tipo de acontecimento, né, então é um processo inteiramente novo. E pra processos inteiramente novos, quanto mais a gente condicionar o nosso cachorro a situações positivas pra esse processo, melhor pra ele. E quando eu falo condicionar, eu falo também em trazer estímulos positivos, né? Como muitos de vocês já sabem, os meus alunos, principalmente do Manual do Cão Ideal, já sabem, e fazem e aplicam, a gente sempre traz estímulos positivos a ambientes. Então, o estímulo, ele vem vinculado ao ambiente e ao indivíduo. Sempre que a gente tem um ambiente novo, com indivíduos novos, a gente traz estímulos recompensadores pro cachorro. E aí você pode trabalhar com diversos tipos de estímulos recompensadores pra esse momento, tá? Não só necessariamente comida, mas comida pode ser um deles, petisco ou a própria alimentação. Que nem, nesse exato momento aqui que eu tô aqui com vocês, o que que eu fiz? A gente vem ficando mais tempo aqui dentro. Pra quem não me conhece, pra quem tá chegando agora, esse quarto aqui, onde eu tô, nesse exato momento, que é o quarto do meu filho que vai nascer logo, logo, ele era o quarto onde eu dava as aulas pros meus alunos do Manual do Cão Ideal. Então, a Scully, que é a minha cachorra, que mora aqui comigo, e as gatas, né, da Anne, já tinham muito acesso a esse quarto. Então, esse quarto é um cômodo comum da nossa casa. Às vezes, quando a gente vai ter, quando as pessoas vão ter crianças, vão ter filhos aí, elas não têm um cômodo comum. Aquele cômodo não é comum. E quando eu falo comum, comum de entrar, comum de entrar e sair, comum de ficar, comum de ter associações ali, né? Então, esse quarto aqui, ele já era comum pra Scully, ele já era comum pras gatas. Então, a gente não teve tantos problemas assim. Óbvio que houveram grandes mudanças aqui, tipo, tem um berço aqui do meu lado, que antes não tinha. Tem um carrinho aqui do meu lado, que antes também não tinha. Então, isso aqui foi acrescentado ao quarto. Essa cama sempre, essa cama, tem uma cama aqui, essa cama sempre esteve aqui. Mas eu, basicamente, ficava desse lado, também do jeito que eu tô aqui. E a gente gravava, dava aula por aqui, as que ele geralmente ficava no meu pé. Eu sempre fiz essa associação, né? Então, ela sempre participou disso, ela sempre esteve comigo. Mas uma das coisas bem legais que eu recomendo aí pra vocês, que são pais ou mães de primeira viagem, né, que vão ter filhos e estão muito preocupados com os cães, é o seguinte. Gere sempre estímulos positivos pra o ambiente. Então, ó, que nem, vamos supor. O que eu fiz, ó, hoje? Uma das coisas que eu recomendo bastante é isso aqui, ó. Essa daqui é a alimentação da Scully, que seria basicamente um horário de treino. Eu iria pegar essa comida dela e eu iria treinar com ela, tá? Lá na parte da varanda, lá onde eu faço as gravações pras aulas, onde eu coloco as aulas dentro do Manual do Cão Ideal, eu iria treinar lá. Então, o que que eu faço? Eu pego essa alimentação dela, eu sento aqui e eu posso fazer o mesmo treino que eu ia fazer lá fora, aqui dentro. Então, eu tô... Ela já sabe o que vai acontecer, ela vai ter um estímulo positivo, ela vai ter um reforço positivo, tá? Ao ambiente, à interação com o ambiente e à interação comigo. Então, eu não preciso só somente ficar focado que quando o bebê nascer. O maior erro das pessoas... Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos ver se eu consigo aqui. Se vocês conseguem ver ela. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vem aqui, Scully. Vem aqui. Senta aí. Ok, good girl. Isso, muito bom. Ok, good girl. Tá? Deixa eu ver se eu consigo baixar mais um pouquinho. Pera aí. Vou baixar mais um pouquinho. Senta. Yes, good girl. Denta. Ok, senta. Isso, muito bom. Então, perceberam o que eu vou fazendo aqui dentro? Eu vou fazendo a mesma coisa que eu faria lá fora, um treino de manutenção, né? Eu vou colocando ela em manutenção, pedindo exercícios que ela já sabe fazer. só que dentro do ambiente o qual ela não tava acostumada ou que ela vai precisar ficar mais acostumada, ou que ela vai ter que ficar mais tempo. Que nem. Eu tenho uma cama aqui, ó. Vou pedir pra ela subir na cama, Scully. Cama. Vamos? Sobe na cama. Aqui, ó. Tá? Então, ela sobe na cama, ó. Eu vou lá e dou comida pra ela em cima da cama. Muito bom, garota. Yes, good girl. Tá? Basicamente, o que ela vai começar a fazer? Ela vai sempre vir e sempre subir na cama. Eu não tenho problema nenhum. Ela de cima da cama, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu virar a câmera. Virar a câmera. Olha lá. Scully. Deita. Isso. Então, ó. Ela fica lá em cima da cama, ó. Eu posso dar a comida pra ela. Tá? E eu posso jogar também. Tá? Então, eu vou gerando esse estímulo no cachorro. Eu vou liberar pra ela. Senta. Eu vou liberar pra ela toda a alimentação pra eu conseguir falar com vocês. Enquanto ela come aqui, a gente vai conversando. Tá? Então, isso é uma das coisas bem legais que vocês podem fazer. E ir nesse processo, né, de associação e de sensibilização, tanto com o ambiente, quanto com o bebê, antes do bebê chegar. Isso é... Eu ia falar sobre isso. Isso é um dos principais erros que as pessoas mais cometem, é esse. Qual que é o principal erro que elas mais cometem? Elas deixam tudo pra última hora. Ou elas não fazem nada. E aí, a hora que o bebê chega, um odor novo, uma coisa nova, um tudo novo, num quarto novo, que aquele quarto ficou fechado, porque... O que acaba acontecendo? A mãe tem tanto receio. Ai, não vou deixar entrar, pra não sujar, pra... Pro cachorro não pisar aqui, pro cachorro não lamber, pro cachorro isso, pro cachorro aquilo. Ai, mas o cachorro vai ficar com o meu bebê? Ai, que não sei o que, não sei o que lá. Então, esse é o principal erro. Gente, se você tem cachorro e você quer que ele participe do crescimento junto com o seu filho, ele vai lamber a cara do seu filho, ele vai lamber a mão do seu filho, ele vai botar a mão no seu... A pata, né? No seu filho. O seu filho vai ter contato com... Com bactérias do cachorro, e assim sucessivamente. E o que você deve fazer? Cara, tenha sempre um pediatra, né? Que... Pra te auxiliar. Depois que acabar a live, quem quiser, vem falar comigo. Eu tenho uma... A gente segue uma pediatra aqui, no Instagram, que ela dá dicas ótimas sobre isso, né? Então, pra quem tem cachorro aí, o cachorro vai... O seu filho vai lamber a água do cachorro, vai acabar, sei lá, comendo um, dois, três grãos de ração. E, gente, ela fala sempre... Ouviram esse que ele é rotando? Ela fala, tá tudo bem, isso vai acontecer, tá? Então, previnam-se pra que essas coisas sejam mais sutis pra vocês. Não fiquem criando, tipo, ah, aquela bolha onde você vai colocar seu filho, não pode ter o barulho, não sei o que. Gente, uma das coisas que muito faz sentido é a gente... Nós nos prepararmos antes e nós prepararmos o nosso cachorro antes também. Então, não necessariamente você precisa descarregar uma descarga emocional em cima, né? Isso é um dos principais problemas que também acontece que é o seguinte, a chegada de um novo membro na família vai sim demandar tempo, né? Então, óbvio, eu vou ter que ter mais tempo aqui com o Henrico e vou ter que dividir esse tempo com a Scully. Enquanto eu tiver que fazer isso, ela vai basicamente se sentir mais, entre aspas, ela vai sentir essa, entre aspas, essa rejeição de ser meio que jogada de lado, porque eu tô mais tempo com o Henrico. O que eu preciso fazer é que ela participe do processo junto comigo. E nada melhor do que ela participar do processo junto comigo sendo gostoso, sendo brincadeira, sendo divertido. E não que eu preciso excluir ela. Vamos supor, você vai ter que trocar o seu filho, tá? A gente fez um trocador dentro do banheiro. Se eu vou trocar o meu filho, o que eu faço? Eu chamo a Scully pra ela ficar comigo, pra ela participar das coisas junto comigo. Então, é uma parada que é meio que múltipla, né? Você tem que fazer de um lado, mas sem esquecer o outro. E quando o processo for crescendo, for aumentando, você faz do outro sem esquecer, você faz do lado, né? Do outro lado sem esquecer o outro. O que eu tô querendo dizer? Muito de quando o Henrico puder, já puder sair e tal, que não tiver frio, que puder já ir pra rua e tal, o pediatra já vai ter autorizado, já vai ter tomado as vacinas e tal. Muitos dos passeios da Scully serão feitos com ele. Então, vai ser um momento, talvez, meu da Anne e dela, com ele. Né? Que esse momento de passeio, esse momento de passeio é dela. E eu vou introduzir o Henrico no momento dela. Assim como o Henrico vai ter momentos dele, tipo, trocar a fralda, que eu vou introduzir ela no momento dele. O que é introduzir ela no momento dele? Vou trocar a fralda, beleza. Boto ela, boto ele aqui, chamo ela, faço ela ficar comigo. Isso, garoto, tá muito bom. Vou conversando com ela e com ele. Vou brincando com ela e com ele. Ela vai associando, ela vai tendo associações positivas ao momento de que, pô, quando ele vai trocar a fralda ou quando ele entra naquele quarto ou quando ele tá com o Henrico no colo, é sempre muito legal. E eu não preciso ficar sempre preso à comida. Isso é uma das coisas que as pessoas mais erram. Sempre que vai reforçar o cachorro, tá sempre preso à comida. Cara, mas Rafa, você acabou de fazer uma, você acabou de dar comida dela. Gente, agora é o horário dela comer. Na verdade, tá atrasado. Por que que eu atrasei o horário? O horário dela é sete horas, sete e alguma coisa. Por que que eu atrasei o horário? Porque eu sabia que eu ia fazer a live aqui com vocês pra falar sobre cães e bebês. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe pra cá, pra dentro do ambiente, onde é o ambiente que vai ficar meu filho, trouxe ela, trouxe o reforço alimentar. Mas eu poderia fazer outras coisas aqui, tá? E adicionar um reforço que não necessariamente seria um reforço alimentar. Cuidado, tá? Às vezes a gente fica muito preso a uma coisa só. No final de semana eu fiz um vídeo aqui dentro, a gente tava, acho que foi no sábado da noite, a gente tava arrumando a mala do Henrico, e eu fiz um vídeo aqui dentro que eu tava brincando com esse coelho aqui dentro, tá? Tava brincando com uma, com um mordente dela que a gente ganhou aí, da Pet Champ, muito legal o mordente, ela tá curtindo bastante. E a gente tava brincando aqui dentro. Então, foi uma associação positiva ao ambiente, ao local, e digo mais, a gente ainda colocou o barulho de criança chorando. Então, na hora, ela já, o que que é isso? E aí, eu já desviei o foco dela do barulho e trouxe o foco dela pra mim. Ei garota, e aí, tudo bem? Por quê? É um condicionamento. Gente, quanto mais vocês conseguirem gerar condicionamentos e associações positivas ao processo da chegada do bebê, vai ser sempre muito melhor, vai ser sempre muito mais fácil pra vocês e pros cães. Cuidado pra vocês não se debulharem e não se jogarem no negócio do sentimento ruim, no peso, né? Peso na consciência. Eu recebi, alguns dias atrás, uma mensagem de uma moça que tinha nascido do filho dela e ela tava completamente perdida. Ela falou que o cachorro dela tinha ido pra casa da sogra e que precisava trazer o cachorro pra casa dela de volta. Vamos lá. Como são, geralmente, são três a quatro dias, dois, três, quatro dias, depende aí do parto, depende aí do estado do bebê, não tem um número exato, a gente acaba ficando no hospital esses dias, esse tempo aí, dois, três, quatro, tem bebês que acabam ficando um pouco mais, os pais saem, o bebê fica um pouco mais. O ideal que eu gostaria de fazer aqui com a Scully, mas infelizmente não vai ser possível, é que a minha mãe ou a mãe da Anne viesse e ficasse aqui e não retirasse a Scully, tá? Mas como talvez isso não vai ser possível, até por causa do negócio do Corona e tal, o que vai acontecer? A gente vai pro hospital, tá meio que combinado da minha sogra vim buscar a Scully e levar pra casa dela, vai ficar lá com ela esses dias até a gente voltar. E quando a gente voltar, vai ser algo normal e natural de novo, como se nada tivesse acontecido. Eu não vou descarregar nenhum peso em cima dela, tá? E aí, essa mãe, né, que me mandou mensagem pedindo ajuda, o que eu faço, Rafa? Não faz nada, é uma coisa normal, tá? sofreria menos o cachorro e ela e a criança, e a criança não, porque chegou agora, mas o cachorro e ela sofreriam menos se tivesse feito um processo antecipado, se tivesse feito uma sensibilização antecipada, se tivesse feito essa essa brincadeira, se tivesse feito essa associação positiva antes. Então, o sofrimento seria muito menor, principalmente dela, né? É uma descarga que ela tá sentindo, tipo, ai meu Deus, eu vou trocar o meu cachorro pelo meu filho. No começo vai trocar assim um pouco, né, e não tem nada de errado com isso. O que vai acabar acontecendo muito grande, o que vai acabar acontecendo muito mais, é se o cachorro tem um hiperapego, né? E o que é um hiperapego? É quando, é aquele cachorro que a gente chama do cachorro de saia, né? Você vai no banheiro, tá embaixo da sua saia. Você vai na cozinha, tá embaixo da saia. Você vai no quarto, tá embaixo da saia. O cachorro não sai debaixo da sua saia. E aí, ele vai ter que dividir você com uma criança, ele vai ficar doido. Aí vai ser muito ruim pra ele. Então, faz o processo inicial de desapego com o cachorro, tá? Que isso é uma das coisas que eu falo muito dentro dos programas de aulas. Pra você chegar, às vezes, num resultado final de uma coisa, não adianta você querer começar a resolver aquela coisa. Você tem que entender que tem outras coisas que estão no meio do caminho, né? Pra você sair do ponto A pro ponto C, tem um ponto B no meio. Então, você sai do ponto A e vai pro ponto C, tem um ponto B no meio. Não tem jeito. Você tem que resolver, chegar primeiro no ponto B pra depois você evoluir pro ponto C. Não tem condições, não tem o que fazer. É básico. Então, tá com problema com o cachorro? Já sabe que o cachorro tem um hiperapego excessivo, gigante. O cachorro, cachorro de saia, cara, você vai no banheiro, não consegue. Se você fechar a porta, aquele cachorro morre, né? Basicamente. Sair, então, deixar ele sozinho, ou esquece. Então, se você já tá passando por isso, faz uma resolução desse primeiro problema, resolve esse primeiro problema, ensina ao cachorro que ele vai ficar sozinho, ensina ao cachorro os momentos que ele tem que ficar sozinho, ensina ao cachorro que ele ficar sozinho não vai ser ruim, né? E, óbvio, segue um passo a passo, segue uma estrutura de um treino pra que vocês consigam ter êxito nisso. Teve êxito nisso, aí você acrescenta o segundo passo que é o... a chegada, a entrada do bebê, tá? Essa mesma mãe que veio falar comigo me mandou... Vem. Vamos? Yes. Essa mesma mãe que veio falar comigo me mandou mensagem falando assim, Rafa, vou comprar um brinquedo, tá? Então, o que acaba acontecendo é o seguinte, ela tá com a cabeça da culpa e aí quando a gente tá em culpa a gente fica buscando estratégias pra acabar com a culpa. Puta gente, desculpa aí o rabo dela vai ficar no microfone. Então a gente fica buscando estratégia pra acabar com a culpa e aí o que a gente faz? A gente tenta presentear. O processo não é presentear, o processo é desensibilizar antes. Então, fazer com que o cachorro fique tranquilo, fique calmo e aprenda... Peraí. Vamos. Não dá. Senão, ninguém me escuta aqui. E aprenda que o cachorro precisa ficar sozinho, precisa seguir aquilo, precisa aprender aquilo. E não de uma hora pra outra você chega e dá um brinquedo, né? Muitas das coisas é... vamos lá, de novo, ó. Vamos, vai. Sem ficar rodando. Muitas das coisas é... ganhar presente sem motivo. Por que que o seu cachorro ganha presente? Qual é o motivo dele ganhar presente? Qual é o motivo dele ganhar uma recompensa? Né? Muito cachorro tem comida à vontade, tá? Completamente errado. Muito cachorro come fruta à vontade, tipo assim, toda vez que você vai comer uma fruta, você dá pra aquele cachorro à vontade. Muito cachorro do nada, você sai e volta, traz um presente do nada, traz um brinquedo pro cachorro novo do nada, sem que... E aí você dá o brinquedo sem que você peça nada, sem que você faça nada, sem que tenha um condicionamento, sem que seja feito nada. Então, pra quê? Por quê? Né? Então, sempre que você vai fazer alguma coisa, sempre que você vai pedir alguma coisa, sempre que você vai dar alguma coisa, tem que ter um porquê, tem que ter um pra quê, né? Não necessariamente... Eu faço muitas analogias do cachorro em quando ele vai ganhar alguma coisa, como se fosse um salário, né? Salário nosso. Muitos de vocês estão me ouvindo, estão me vendo indo trabalhar. Pra quê? Pra depois terem o salário de vocês, pra depois receberem o dinheiro de vocês. Porque quando o cachorro vivia em comportamento natural, no mato, né? Vamos falar assim, vamos generalizar, né? Comportamento natural. se ele não caçava, ele não comia. Então, ele tinha que trabalhar. Então, a ir caçar, buscar o alimento, é um trabalho. Tá? Por que que do nada o alimento tá no chão pra ele? Tá no prato pra ele? Não faz sentido nenhum. E aí, você mesmo, que coloca o alimento no prato, não pede nada, não reforça nada, não condiciona nada, não treina nada, quer que aquele cachorro te obedeça em XYZ, diversos comandos, ou quer fazer coisas com ele que talvez você nunca tenha feito, nunca foi treinado e você quer fazer. Você não vai ter êxito nunca. Você não vai conseguir fazer nunca. Se aquele cachorro ganha tudo que ele quer a todo momento, não faz sentido nenhum ele ter que te obedecer pra ganhar alguma coisa. Ou ele ter que ter uma associação positiva a ganhar alguma coisa. Ele ganha tudo sempre. por isso que muitos cachorros negam comida, por isso que muitos cachorros negam brinquedo, por isso que muitos cachorros negam interação social. Eles têm quando eles querem, a hora que eles querem, do jeito que eles querem. Se você mantém isso, você não consegue nunca fazer um comportamento que vai ser algo que você precisa fazer. Por quê? Porque aquele cachorro tem de mão beijada tudo. Isso vai acontecer também com as crianças, nesse processo de integração com as crianças. Se a Scully tem, vamos supor aqui, a ração é a vontade, comida é a vontade, qual é a chance dela vir aqui, ficar comigo aqui, treinar comigo aqui dentro, se ela não precisa comer aquilo? Ela vai falar pra mim, cara, dane-se isso daí que você tá tentando me dar. Eu tenho lá a hora que eu quiser. Eu não preciso disso. Conseguem sacar o quanto isso o quanto isso é influenciador? E aí, principalmente, uma das coisas que deve ser muito falada é a gente sempre pensa no final. Nós, brasileiros, não temos a cabeça, não temos pra tudo, tá? A gente não tem a cabeça do prevenir. Prevenir é sempre muito melhor que remediar. Um dia você decidiu ter um cachorro e aí do nada você foi lá e teve um cachorro. Sem prevenção alguma. Você não sabia qual, você não sabia como, você foi lá e simplesmente teve. Comprou ou adotou, eu não tô aqui pra falar sobre isso. Mas você foi lá e pegou o cachorro. E aí, quando você vai e pega o cachorro, você já tá tendo problema com aquele cachorro. Por quê? Você não sabe particularidades, você não sabe o que aquele cachorro pode trazer pra você, o que ele não pode trazer pra você, o que você pode esperar dele, o que você não pode esperar dele. E aí, você vai, traz aquele cachorro pra dentro da sua casa e joga aquele cachorro num mundo novo e quer que ele saia fazendo tudo, né? Quantas pessoas não fazem isso? Talvez a maioria. Talvez não, a maioria. São muito poucos dos meus alunos. Tanto os mais de mil atendimentos presenciais que eu fiz, quanto os mais de mil e setecentos alunos que eu tenho hoje, muito, muito, muito. Tipo, posso falar que menos de um por cento, menos de um por cento são... Cara, posso falar real? Eu acho que uns dez alunos que tem essa cabeça do, peraí, deixa eu entrar nessa parada antes, deixa eu ver antes, deixa eu entender antes pra depois eu ir atrás. Então, entra um negócio, quero ter um cachorro, beleza. Como que eu posso fazer pra eu ter um cachorro sem passar por problemas? São muito poucas pessoas. A mesma situação a gente passou aqui, a mesma situação que a gente passou aqui com a criança. Beleza, ficamos grávidos? Ficamos. O que eu posso fazer pra que isso não seja ruim pra mim nem pra Anne? Né? O que eu posso fazer? Então, o que eu fui? Fui atrás de conhecimento. Então, a gente, pô, sei lá, antes não tinha nada. Aí, eu comecei a funcionar na internet, encontrei um programa de aulas, super recomendo, bebê do minhoco, né? E, cara, simples fato desse berço aqui que a gente montou, vou mostrar pra vocês, berço que a gente montou pro Henrique, cara, berço bonitão, um monte de coisa, não sei o que, não sei o que, tá tudo errado. Gastamos, vamos falar real, gastamos um puta dinheiro que não precisava ter gasto com isso aqui. Tá tudo errado, não pode ter isso. Por quê? A gente foi na emoção, foi fazendo, né? E aí, a hora que você vai atrás da razão, que você pega a razão, você fala, opa, isso aqui não pode, não existe, né? O bebê pode morrer aqui, né? Pra quem sabe, pra quem não sabe, também pode procurar aí. Mas isso aqui tá completamente errado. E com o cachorro, a mesma coisa. Você foi lá, pegou o cachorro, enfiou dentro da sua casa, e sua casa tá assim, desse jeito. Só que antes você passou no pet, comprou esse monte de coisa. E sua casa tá assim, desse jeito. E aí? Você vai ter problemas. Não é legal isso. Por quê? Você não sabe o que fazer. O que eu fiz? Corri atrás e fui descobrir. Peraí. Uma das coisas. Todas as pessoas sofrem. Ai, meu cachorro faz chi no lugar errado. Ai, meu cachorro morde. Ai, meu cachorro aquilo. Por que que morde? Por que que faz chi errado? Primeiro, chi errado, o cachorro, é normal o cachorro fazer chi errado. Engulam essa, e durmam com essa. É normal pra gente ter banheiro. Pro cachorro, não. Então, a gente tem que fazer gerar um condicionamento, um estímulo, pro cachorro fazer as necessidades no lugar certo. Então, uma das coisas que eu falo muito é que o cachorro não tem banheiro. Quem tem banheiro somos nós. Nós precisamos gerar estimulações positivas pra que ele faça em um ambiente. Então, a gente vai gerar aquele ambiente pra ele. E aí as pessoas acham que o cachorro nasce e chega na casa dela sabendo o que ele tem que fazer. Ele não sabe o que ele tem que fazer. se você não for ensinando, não for condicionando e não saber que vai dar ruim em alguns momentos, você vai sofrer muito mais. Então, agora, se você se prepara antecipadamente, ó, eu sei que o meu cachorro vai fazer chi no lugar errado. Então, eu já vou preparar o ambiente de banheiro, já vou fazer a melhor coisa possível pra ele, já vou estimular, já vou colocar ele no local onde ele tem que ficar, tal, não sei o que, não sei o que lá. Quando você vai montando esse processo, você sofre muito menos. Você passa por dificuldades menores e não igual as pessoas fazem. Enfia lá e vamos ver o que dá. Cachorro, ah, meu cachorro brinca de morder. E você quer que seu cachorro brinque do quê? De Lego? De xadrez? De bonequinho? Não, cara, cachorro brinca de morder e morder é um comportamento natural. Se você dá bronca por seu cachorro te morder, você tá completamente errado. Você tem que sim remodelar, redirecionar e não dar bronca por seu cachorro tá te mordendo. Se o cachorro tá te mordendo, você tá dando bronca? É a forma que ele sabe brincar, gente. É a forma de um cachorro brincar. Cachorro não é criança. Tá? Então vamos voltar aqui. Vamos voltar. Eu recebi uma... Tô viajando aqui, tô falando um monte de coisa aqui, mas que faz muito sentido pra vocês, tá? Mas eu recebi uma pergunta, alguns de vocês ainda não sabem, mas muitos outros que já me seguem, na verdade a maioria que já me segue, sabe que eu não tenho só a Scully, né? A Scully tá passando pelo processo completo aqui de sensibilização, estímulos positivos, reforços, recompensas, todas as roupinhas que chegam, né? Tudo que a gente ganha, ele fica... Às vezes a gente abre ou no sofá, que é o local onde a Scully fica, então a gente vai lá, abre a roupinha, deixa em cima do sofá, as gatas pisam, a Scully pisa, e depois a gente lava, e depois a gente guarda. Mas antes existia um processo de a Scully deixar o cheiro, as gatas deixar o cheiro delas, entrarem, subirem, isso pode acontecer também aqui na cama que tem no quarto do Henrico, mas também pode acontecer na sala, que também varia um pouco, tá? Então isso é bem legal de vocês fazerem aí com os cães de vocês, com os gatos, com os cães de vocês. Abram, não deixem aquilo ser uma novidade, principalmente para os cães de vocês, e depois vocês coloquem para lavar, tá? Então não deixem que aquilo seja uma novidade. Assim já vai gerando um vínculo, né? O que é o vínculo? A cachorra quando o seu bebê estiver usando aquela roupa, ele vai... Conheço isso, tá tudo bem, tá? Agora se é uma roupa que nunca ele teve contato, que ele nunca mexeu, ele... Aí já fica em cima, porque quer sentir aquele cheiro, quer sentir aquele odor, é uma coisa nova. Agora, quando... Opa! Ah, eu já passei em cima dessa roupa aí, tá tudo bem. Então já teve... Tem partículas físicas de odor dele, do cão, naquela roupa, e não é uma coisa nova. Estão vendo de novo o processo? Que ele é um processo antecipado? Nunca é de uma hora para a outra. Cara, eu tô aqui nove meses fazendo esse processo com a Scully. Não exatamente nove meses, óbvio. Mas é um processo, né? E aí a gente vai passar por essas etapas até chegar no ponto que é o ponto da cachorra ficar junto com o bebê 100%. Então, em muitos momentos, o que eu vou fazer? Vou botar... Tem o carrinho aqui, eu vou botar a comida, vou botar o Henrico no carrinho e a comida embaixo do carrinho. Pra Scully comer e ela não ter medo do carrinho. Por que o carrinho já tá montado aqui? Pra ela não ter medo, ó. Tô com o carrinho aqui, ó. Isso aqui é uma coisa nova, não deu pra ver, né? Ó, tô com o carrinho aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo? Pra ela não ter medo. Então, se ela não tem medo, se ela participa, se ela tá junto, aí vamos supor, eu vou passear com a Scully e eu não tinha carrinho. E a Scully vai junto e tem o carrinho. E aí? A cachorra já vai ficar longe de mim e longe do carrinho. Por quê? Ela vai ter medo disso. O que que é isso? Carrinho é uma coisa nova, não é normal pro cachorro ter um carrinho. Tá? Então, quanto mais a gente conseguir antecipar as coisas que podem acontecer pra dentro do nosso ambiente, pra dentro do nosso cão, pra pro nosso cão aprender o que vai acontecer, é muito melhor pra ele. Tá? Uma das coisas que as pessoas me perguntaram também que é sobre alimentação, né? Rafa, como é que você vai fazer com o Henrico na hora da introdução do alimento? Gente, a Scully não come comida, né? Ela come ração e eu trabalho com petiscos que eu chamo de supra-sumo, né? São dois tipos de petisco que eu trabalho. Quando eu vou fazer comandos de obediência, ela come, ela treina a obediência com ração, tá? Porque eu não cobro obediência, comandos, tá? De obediência 100% da Scully. Pra quem sabe, a Scully tem um trabalho que pra mim é muito mais efetivo, que é o trabalho que eu faço com ela de detecção. Então, quando eu vou treinar detecção com ela, eu dou petiscos supra-sumo, né? Eu falo de supra-sumo da gostosura, tá? E quando eu vou fazer obediência básica, junto, senta, deita, eu pago com ração, tá? Então, o que que eu vou fazer quando o Henrico começar a se alimentar? Eu posso fazer duas paradas. Uma, o Henrico comendo de um lado e a Scully fazendo um treinamento do outro que eu, o que eu posso fazer? Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Por quê? Cara, a criança deixa cair comida, a criança joga comida no chão, tem aquela, a criança já nasce com aquele prazer de alimentar, né? Né? Alimentar o próximo, né? É natural, né? Que criança que não faz assim, né? Pra você botar a boca na coisa dela, né? Pra você, de te dar, né? A criança tem esse estímulo de dar, né? Isso é natural da gente porque a gente convive em grupo, né? E o grupo tem essa naturalidade de repartir com o próximo, com o muito próximo, tá? Se a gente for pegar instintos primitivos, se não for muito próximo, entra em luta, tá? Então, se a Scully tiver com esse processo do muito próximo, a tendência é que o Henrico reparta. Se a Scully tiver com o processo mais distante, a tendência é que o Henrico talvez fique puto, né? Cara, comportamento natural é instinto primitivo. Se você vem tomar minha comida, eu vou ficar puto com você. Muito do que acontece com os cães. Se você vem tomar minha comida e não foi feito um processo, você não tá tão próximo assim, eu não te aceito numa repartição alimentar, eu não aceito você numa repartição alimentar, eu vou te matar. Ou eu não vou deixar você se aproximar, tá? Por que isso acontece? Muitas pessoas, às vezes, não treinam cachorro nunca. Só simplesmente dão a comida. E aí, quando você tem que retirar a comida, você não consegue. Por quê? Porque o cachorro tá condicionado que aquela comida é dele e não que ela vende você. Uma das coisas é isso. A comida vende mim é nossa e não sua. Então, fiquem muito atentos a isso. Acho que isso é uma das sacadas muito boas aí, não só pra quem tem criança. Então, o que eu posso fazer com a Scully nesse momento que o Henrico vai começar a se alimentar? O que eu posso fazer? São dois processos. Um, é chamar a Buda e entender que a Scully vai comer as paradas que ele vai jogar no chão, que vai acontecer isso e quando ele estiver crescendo, que ele estiver entendendo, que ele estiver vendo as coisas como funcionam, eu começar a corrigir ele, falar, cara, não, não pode e tal, a Scully fica doente, faz cocô mole e tal, e não sei o que, não sei o que lá. Quando ele estiver crescendo, então esse é um processo que eu posso fazer, como eu posso fazer um outro processo que é um condicionamento toda vez que o Henrico for comer, a Scully fica em um ambiente que pode ser chamado de target ou place, ou aí na sua casa, tapete, caminha, sei lá, qualquer coisa do tipo, ela fica nesse ambiente de target ou place e nesse ambiente de target ou place eu faço reforços pra ela. Então, o Henrico come aqui, a Scully target ou place lá, come lá e é recompensada por lá, tá? O que que isso vai acontecer? Se eu for, se eu decidir em fazer isso, o ideal é que a casa inteira faça isso, tá? E não somente eu, senão gera um condicionamento do Henrico comer, na verdade uma associação, Henrico comer, quando o Rafa está, eu vou pro place, quando o Rafa não está, eu posso ficar aqui. Então, isso é uma coisa que precisa ser conversado, tanto eu com a Anne, principalmente, né? Porque nós somos os que estaremos mais juntos, tá? E aí a gente vai entender o quanto é necessário esse momento de calma pra, de calma e de e de tranquilidade com a Scully, né? De ficar mais longe, mais afastado e o quanto não é necessário. Então, tem muito isso que a gente vai, que a gente pode falar. Então, eu preciso entrar num conceito com ela e falar, vamos fazer? Vamos fazer. Então, beleza, vamos fazer. E aí um dia, enquanto eu estiver dando a comida, ela faz o treino, enquanto ela estiver dando a comida, eu faço o treino. Então, é isso que ele fica condicionado a tanto eu quanto ela, a gente fazer esse treino. Depois a gente vai começando a fazer sozinho e vai se libertando, tá? Então, isso é uma das situações em relação à comida, tá? E a hora, e em relação aos brinquedos, gente? Brinquedo não tem jeito, se vocês pegarem aí brinquedo de cachorro. Se liga só. Então, eu quero que isso aconteça muito, tá? Que eu fique aqui com o Henrico, a Anne fique aqui com o Henrico e a Scully esteja deitada. Tá? Brinquedo não... Se a gente for falar sobre brinquedo, brinquedo não tem muito jeito, não, tá? Se você pegar, muitos dos brinquedos de cachorro, eles são muito parecidos com os brinquedos de criança. Eu não sei quem copia quem, tá? Mas existe muito isso. Brinquedo de cachorro, muito parecido com brinquedo de criança. Muito, muito, muito parecido com brinquedo de criança. Então, galera, vai rolar. O cachorro vai botar a boca nos brinquedos do Henrico. O Henrico vai botar a boca nos brinquedos da Scully. E como uma das pediatras que a gente segue aqui fala, gente, tá tudo bem, segue o baile. Se eu tenho certeza absoluta que o meu cachorro é completamente limpo, né? E o que seria limpo? Limpo de saúde, né? Então, ele toma todas as vacinas anualmente, ele não tem contato com outros cães que são cães não vacinados, ele tá limpo de tudo, ele participa de tudo. Cara, segue o baile até uma das pediatras, eu não me recordo agora o Instagram dela, eu acho que é a doutora Bia, é Bia de Bianca, tá? É Bianca, não sei o que lá. Cara, ela dá umas dicas ótimas, depois eu vou postar algumas, vou repostar alguma coisa que ela postar aqui, que eu acho que faz muito sentido, que é muito legal aí pra quem tem pai e mãe, pra quem é pai e mãe de recém-nascido, faz muito sentido ter isso, tá? Então, cara, o brinquedo não tem jeito, vai ser misturado, o cachorro, o seu cachorro, o seu, o seu, o seu filho, sua filha, piquitica, vai comer ração, né? Vai tomar água no pote, e tá tudo bem, nada de errado com isso, vamos que vamos, segue o baile, como é que é, vitamina, como é que ela fala? Vitamina S, né? Que é, puta, eu me esqueci, mas ela tem um termo que ela usa lá, que é, é tipo, é a vitamina da sujeira, sabe? Uma parada meio assim, tá? Então, ela vai, rola, a Thali, que a minha aluna tá falando aqui, vai tomar mamadeira também, vai, vai tomar, vai ser uma bagunça do capeta, não vai ter muito jeito, tá? Aí ela escreveu aqui, aqui em casa, os brinquedos eram os mesmos há 11 anos atrás, os dois brincavam juntos, então, é, isso vai acontecer muito, tá? Agora, vamos lá, de novo, por que que eu, como é que eu vou deixar, a Scully tem uma boca grande, como é que eu vou deixar a Scully brincar com o meu filho que tem uma mão desse tamanho? A Scully vai ser condicionada a isso, e no começo, óbvio que eu vou ficar meio de olho, mas vai chegar um certo momento, se a Scully se sair muito bem, como eu acredito que ela vai se sair, por quê? Vamos lá, por que que eu acredito que ela vai se sair muito bem? Porque ela tem um processo feito antecipadamente, nunca é de uma hora pra outra, a Scully não morde eu, a Scully não morde o brinquedo quando tá na minha mão, ela não faz comigo, por que que ela faria com o outro? Ela não faz com a Anne, ela não faz com a Melissa, que é a nossa filhada, tem seis anos, a Melissa brinca com ela, a Melissa tem um pouco de medo, porque a Scully tem uma brincadeira meio bruta, mas a Melissa brinca com ela, joga a bola e traz a bola, a Scully solta a bola pra ela, pra ela jogar de novo, ela não entra muito em disputa com a Melissa, comigo ela disputa muito mais, mas com a Melissa ela não entra muito em disputa, então ela entende isso, com o Henrico vai ser igual, e aí vai poder brincar junto sem problemas algum, fala Val, bom dia, o Val chegou aqui, deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa? Vai beber mamadeira junto, o que mais? Vitamina S, Vitamina S de sujeira, é isso mesmo. Ó, vamos lá, eu vou meio que, vamos fazendo uma parada agora, meio que vão soltando as suas perguntas aí, vão falando comigo, a gente vai falando aqui, tá? Então, isso vai acontecer, não vai ter jeito. E aí lá, tudo bom? Lays é minha aluna também, do Manual do Cão Ideal. Acontece muito esse comportamento com o meu sobrinho, importante falar que o cachorro também pode ser possessivo com brinquedos, meu sobrinho tira o brinquedo da boca dos cachorros, essa é a sua diversão. Então, foi o que eu tava falando aqui desde o começo, se você já tem um cachorro todo cagado, modo de dizer, tá gente, quando eu falo todo cagado, é que já tem comportamentos errados e inadequados, de possessividade, comportamentos errados e inadequados, de agressividade, talvez em algum momento teve algum comportamento agressivo, de hiperapego, tá? Se você já tem um cachorro com todos esses problemas, é óbvio que você não vai conseguir fazer isso logo de cara. Então, sua esposa tá grávida, você, você que é moça, tá grávida, você que é moça, né? Nossa, moça, você que é mulher, tá grávida, vocês que são pais, estão grávidos, e tem um cachorro com alguns problemas, não pensa que você vai chegar e vai botar seu filho junto, não vai conseguir. Faz o trabalho antes do seu filho nascer, pra que você também, se, pra que você também fique mais, como que eu posso dizer? É, pra que você tenha mais, segurança no negócio, e não só o cachorro, tá? É, uma das coisas principais que eu falo, a culpa é nunca do cachorro, a culpa é sempre sua, a culpa é sempre nossa, tá? Por quê? Porque você não fez, porque você deixou pra amanhã, porque você achou que ia ser assim, assado, e não foi, porque você achou. Cara, quando você, eu tenho um grupo de amigos, que a gente posta foto de comida, e, e o que vale é a foto, né? Não é a comida em si, a foto tem que tá bonita, tá? A gente posta foto de comida, então, mas tem que ser comida que a gente fez, tá? E aí é simples, positivo ou negativo? Não precisa ter explicação. E aí, um dos meninos fala, um dos meus amigos fala o seguinte, se eu achei, se eu pensei, achei, que tava mais ou menos, eu já negativo. Por quê? Pra estar positivo, né, nessa brincadeira da comida, é 100%. Então, se você acha, ah, eu acho que vai, que vai dar certo, não, já não tá bom pra você fazer, vai dar ruim. Se você acha que vai dar, não, agora, que nem eu, tenho certeza que acho que ele vai sair bem. Certeza. Pronto, vou fazer. Entenderam a brincadeira do positivo e do negativo? Isso é um grupo meu aqui, dos meus, talvez meus melhores amigos pessoais, tá? São os meninos que estudaram comigo na escola, e a gente brinca de positivo e negativo. Se tá positivado, se tá negativado. Não precisa se explicar. Se eu achei que a comida não tá tão gostosa, é o negativo, tá? Vamos lá. Você não acha melhor, tem uma pergunta aqui bem legal, você não acha melhor ajudar as pessoas a guardar os brinquedos do dog e determinar o momento de interação com os dogs e assim os brinquedos aparecem? Não, não acho. Por que que eu não acho? Porque as pessoas não fazem isso dentro de casa. Eu faço, eu falo o que é real, né? Tem muita gente que não tem nem separação de brinquedo. É todos os brinquedos expostos, todos os dias, pro cachorro. O cachorro nunca tem uma troca de estímulo de brinquedos diferentes, né? Rolou um post no meu Instagram, um cardzinho que a gente postou, e aí no card falava, se o seu cachorro tem isso, 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 aquilo, é porque ele tem brinquedos à vontade. E as pessoas ficaram putas, porque como assim? Brinquedos à vontade? Não é pra dar brinquedo à vontade? As pessoas nem sabem que o brinquedo à vontade não é legal. Então as pessoas nem sabem. Se eu for falar pra elas, ah, você tem que fazer, guardar e depois trazer uma interação, tal, não sei o que, ela não vai fazer, é mentira, ninguém faz. Cara, a parada é, vamos ser realistas, não vamos, não existe essa parada, ah, vamos ao mundo perfeito, não existe. É tipo você chegar no dentista, e o dentista falar, você passou fio dental três vezes no dia? Ele sabe que você não passou. Então ele já fala, cara, pelo menos uma vez no dia, escovar, você já escovou os dentes três vezes ao dia? Você escova os dentes três vezes ao dia? A maioria das pessoas, vai falar que sim, mas não. Cara, às vezes o próprio dentista não faz três vezes ao dia, sabe? Então a gente, a gente tem que ter essa linha, dessa balança de entender o que é plausível, e o que não é. Se a gente for pegar uma base de estudos, estudos falam que nós devemos treinar os nossos cães, cinco vezes ao dia. Eu quero, eu queria saber, alguém que não trabalha com cachorro, que faz isso. Estudos, e aí a gente vai pegar a origem do estudo, Europa. Estudos da Europa. para cães de alta performance. E mesmo assim, cara, se você tem um cão de alta performance, você às vezes não consegue treinar cinco vezes ao dia, cinco minutos. Então a gente tem que trazer a parada para o Brasil, para o mundo, para uma realidade. Às vezes os brinquedos ficam disparados, como é que eu vou falar para as pessoas? Não, você tem que fazer. Existe sim uma parada de associação. o que que você pode fazer, tá? Ô Anderson, que eu estou falando diretamente aqui com você. O que que a gente pode fazer com essa associação? Se eu fizer, talvez, um Kong, congelado, com alimento dentro, e no momento que meu filho estiver no chão, ou no momento que meu filho estiver se alimentando, eu fizer um Target, um Place, e deixar a Skully comendo o Kong dela, lá no Place, é uma associação. Aí vale a pena. Aí eu acho que dá para fazer. Eu acho não, aí dá para fazer. Agora, essa parada dos brinquedos, cara, é difícil, as pessoas não vão fazer. Uma das coisas do Manual do Cão Ideal é o seguinte, se eu gero a dificuldade para o aluno, que seria, talvez, o mais certo, talvez isso que você falou é o mais certo, mas é difícil, o aluno não faz. O porquê que eu tenho tantos resultados positivos? Porque eu trago, para o aluno, o que deve ser feito na realidade. Então, vamos fazer isso aqui, para você ter esse resultado. E não, se eu aumentar a dificuldade muito, o aluno vai falar, nossa, isso é muito difícil, eu não vou fazer. Cara, pensa, vamos pensar bem, uma criança dá trabalho, principalmente no começo. Tem que, depende da linha de pensamento do pediatra, mas tem que mamar a cada três horas, tem várias trocas de fraldas, são quase doze fraldas, dez, doze fraldas, dez, doze trocas de fraldas por dia. Qual a chance de uma mãe, de um pai que está passando por isso? Geralmente, às vezes o pai está trabalhando, tem que sair para trabalhar, a mãe fica mais em casa, mas qual a chance daquela mãe passar na casa recolhendo brinquedo de cachorro? Ela tem que trocar doze fraldas, ela tem que dar de mamar doze vezes no dia, ela tem que botar a criança para dormir de dez a doze vezes no dia, dez, não, não, desculpa, é menos, tá? Qual a chance? Nenhuma, então não adianta falar isso, é tipo, ninguém, ah, mas não sei quem fez, porra, fantástico, fantástico, e aí eu falo uma das coisas para vocês, o meu palco não pode ser comparado com o palco de vocês, entendem o que eu estou falando? Você não pode olhar o palco daquela pessoa e falar, vou fazer igual, o seu mundo é diferente, porque, aí a gente vai falar, o seu palco tem um backstage diferente, tem um a por trás diferente, então a gente tem que entender que, qual é a melhor forma do aluno fazer, então por isso que eu trago as coisas mais fáceis, beleza? Fechou, Anderson, acho que foi legal a sua pergunta, rolou até um show de bola. Então, e o bacana nos profissionais, deixar claro para os doutores, que a responsabilidade de educar o dog é deles, e sim, ensinar ao cão, ele vai ter o momento ativo e o momento passivo. Sim, eu trabalho assim, tanto que eu não faço presencial mais por causa disso, mas a responsabilidade de educar o cachorro é sempre, eu julgo sempre do dono do cachorro, do tutor do cachorro, mas às vezes ele não faz. 50 milhões de cães no Brasil, em torno de 50 milhões de cães, hoje 40, basicamente a cada uma casa, a cada duas casas, uma tem cachorro, cara, se a gente for botar no papel mesmo, eu falaria aqui que 1% de cães são educados, a maioria é tudo cagado, tudo errado, tudo feito errado, e a maioria, o principal, que eu diria ainda pior, é, as pessoas acham que tem um problema só com os cachorros, elas sempre pensam assim, ah, o meu cachorro faz xixi no lugar errado, xixi no lugar errado, eu sempre vou falar isso, talvez nas minhas lives, às vezes as pessoas falam, ah, mas o Rafa só fala isso, é, só falo isso, porque as pessoas são muito erradas, o xixi no lugar errado, é a ponta do iceberg, para baixo tem muito mais coisa, tem muito mais dificuldade, tem muito mais coisa pior, que a pessoa só consegue ver o que está fora da água, e para baixo, tem muito mais coisa, muito mais, muito, mas muito, 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 eu rodo pesquisa com os alunos do Manual do Cão Ideal, direto, a gente tem uma pesquisa, pronta, que o aluno assiste, as aulas, aplica e tal, e aí depois ele faz uma pesquisa, pesquisa que a gente, para melhorar o produto, o Manual do Cão Ideal, e aí uma das perguntas é, quantos problemas você, ao entrar, você tinha com o seu cachorro? E aí geralmente as pessoas respondem, um ou dois, e aí depois, lá no final, a pergunta é, quantos problemas você realmente tinha, depois de assistir o programa de aulas completo? E aí entra para cinco ou seis, porque a pessoa fala que tem um ou dois, mas a verdade é que ela tem muito mais, né? Quando eu, uma das coisas que eu ensinei, que eu ensino muito para os meus alunos, que fazem parte do programa de aulas do profissional adestrador, que é, se você vai na casa da pessoa resolver o problema dela, você não consegue resolver todos de uma vez, você resolve um, depois você evolui para o outro, e às vezes você resolveu um, essa pessoa até ter consciência de que ela tem outro, você de cara já tem essa consciência, que ela tem outros problemas, mas ela, até ela ter essa consciência que ela tem outros problemas, cara, ela vai demorar às vezes meses, 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 tá? Você, você, no bater o olho já analisou, já viu que tem mais problemas, mas ela te pagou para você ir lá resolver um, então você resolve esse um, e você dá, a gente chama de SID, tá? Que é, você abre a cabeça dela, você joga essa informação para ela, que ela tem mais problemas, e aí você deixa ela à vontade para ela entrar em contato com você, sem pressão, tá? Voltando ao assunto cachorros e bebês, foi até uma das minhas alunas, da Laís, ela perguntou o seguinte, vocês sabem que eu tenho outros cães, né? Eu tenho o pastor Bergoglio Malinois, eu tenho um outro pastor australiano, que é o Amu, e eu tenho a Cristal, que é um rastreador brasileiro, filha do barão, do programa Radar Pet. Dos meus outros cães, o Amu, ele já, ele tem uma sensibilidade diferente, ele já está muito ciente, isso é muito legal de falar, tá? Os cães sabem que a Anny está grávida, a partir do momento que tem um novo membro, tem um novo feto, tem um feto dentro da barriga, a alteração hormonal do organismo é gigantesca, e os cães conseguem associar que tem algo diferente com ela, tá? E aí por isso que às vezes muitas pessoas falam, nossa, o meu cão está muito próximo de mim, né? E aí são dois processos, né? Por que que o seu cachorro está muito próximo no momento de gravidez? Um, você gerou reforços positivos a essa aproximação, então o cachorro aproximou você, ai, que lindo, tal, não sei o que, isso é uma das coisas, mas talvez a aproximação veio por causa do olfato, o seu odor está diferente, o cheiro que você está transmitindo, que você está, a todo momento nós estamos em decomposição, e os cães têm partículas, os cães têm células olfativas que entendem essas partículas físicas de odor em decomposição, tá? Talvez esse seja um assunto que é mais difícil, mas é muito legal falar. Então o cachorro se aproxima de você porque ele entende que as partículas de odor que você está se decompondo nesse momento, são partículas de odor diferentes da que você tinha, então aquilo gera um interesse, gerou um interesse, o cachorro se aproximou, foi explorar e foi desvendar aquilo, ao ele explorar e desvendar aquilo, ele fala, hum, tem coisa diferente aqui, aí você recompensa ele, ele fala, ah, então peraí, por ela estar diferente, que se eu ficar mais próximo, ela me recompensa mais, tá? Então tudo é um condicionamento, nunca é do nada, o meu cachorro sabe que eu estou grávida, não, ele sabe que tem um odor diferente por causa das partículas físicas em decomposição que você está tendo, tá? Talvez esse seja um assunto um pouco mais difícil, mas é uma coisa bem legal de falar, tá? E aí, mais uma vez, eu gosto de quebrar padrão, desvendar, eu não, uma das coisas que eu falo bastante é, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, eu estou aqui para falar verdades, tá? O seu cachorro não está do seu lado porque ele acha, porque ele sabe que você está grávida, ele está do seu lado por causa do seu odor, que mudou, e por causa da recompensa que você fez, né? Beleza? Então estamos aqui para falar verdades e não para falar o que você quer ouvir. Sobre os meus, voltando, sobre os meus cães lá de, do sítio, tá? Eles não estão passando por todo esse processo, que seria o processo exato, né? ou correto, né? O melhor processo a ser passado, a estar passando, né? Eles não estão passando, mas eu sei sim, dos meus três outros cães, o que eu talvez tenha um pouco mais de receio, e um pouco mais de trabalho, seria no Mars, né? Até porque, é... Na verdade, é bem difícil de falar antes, mas eu talvez tenha esse receio maior com o Mars, tá? Não porque ele vai agredir, ele não é um cachorro de agressão, ele não tem esse timing de agressão, ele é mais desconfiado, tá? E não ele é um cachorro bruto, agressivo, ou qualquer coisa do tipo, ele é sim desconfiado, ele tem uma desconfiança maior, então ele vai ser um cachorro que vai estar sempre mais em alerta. Então, por ele estar mais em alerta, o meu foco maior de, de treino, de gerar estímulos positivos, vai ser sempre com ele, tá? Quando eu levar o Henrico pro sítio, tá? Como a Cristal, cara, ela vai tirar de letra, ela só não quer muito certo, ela não vai querer que o Henrico fique no sofá, no canto dela, tá? Essa é a principal, meu principal, meu principal coisa com ela, o Henrico não pode disputar o sofá com ela, porque senão ele vai perder, ela vai deitar em cima dele, que ela é bem assim mesmo, muito espaçosa, ela vai, é meu sofá, eu fico aqui, ela não entra em agressão, zero agressão, e o Amu, cara, o Amu tem uma sensibilidade completamente diferente, ele é um cachorro especial, né? Diria que ele é um... O Amu é meu cachorro diferenciado, ele é o meu cão mais... mais próximo ao que as pessoas falam de ser um cão... ele é um cão diferente, tá? E com ele também vai ser super fácil, super simples, vamos... a gente vai se entendendo, e conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai... eu vou passando pra vocês, tá? Com a escala ele vai ser tirado de letra, sem dúvidas alguma, com o Mars eu vou ter um pouquinho mais de receio, principalmente no começo, né? Talvez o meu receio não seja nem enquanto o Henrico estiver no colo, ou no bercinho, ou no carrinho, tá? O meu receio talvez seja maior enquanto o Henrico estiver andando, começar a correr, andar, controlar o Henrico de ficar gritando, né? Aquela brincadeira de criança, o Mars tem uma caça muito alta, e essa caça, então é uma coisa que eu vou ter que tomar um pouco mais de cuidado. Gente, então nós estamos chegando aqui a nossa uma hora de live, tá? Muito obrigado a todos vocês que ficaram, chegaram agora, chegaram depois, ficaram aqui e tal, não sei o que. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa... a nosso print, não esqueçam aí, vou dar o print e reposta, eu reposto todo mundo. Pra gente fazer um print diferente, vou botar o Baby Lion aqui, sempre que eu for falar de Baby Lion, vou marcar ele aqui, tá? Vou botar o ursinho aqui, e tem uma coisa, existe um destaque, tá? onde eu tô dando essas dicas aqui sobre cães e crianças. Beleza? Então, hora do print, manda ver no print aí, manda print, marca, me posta aí nos stories, me marca, e eu vou deixar aqui, tá? essa aula vai ficar gravada, pra quem chegou agora, não fica bravo, não fica triste, a aula vai ficar gravada, vou soltar ela já já nos stories, e todas as dicas sobre crianças e bebê, vai rolar aqui também, e eu vou deixar eles nos destaques, nos destaques, do meu Instagram. Beleza? sejam muito bem-vindos aí, pra quem chegou agora, esse é o primeiro Café com o Rafa, a segunda-feira, eu vou tentar fazer isso toda segunda-feira, vamos ver se o Henrico vai deixar, assim quando ele nascer, e tudo mais. Um grande beijo a todos vocês, muito obrigado pela participação de todos, print, 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 posta, 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 que eu reposto todo mundo. Valeu? É isso, eu fico por aqui, e até a próxima. Eu adoro vocês também, valeu, Bibi, tamo junto, valeu, fui gente, tchau!